Olá, boa tarde. Segunda-feira, 15 de julho. O Senado agora está começando. A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje uma audiência pública para discutir a mobilidade urbana. Participaram do debate representantes do Ministério das Cidades, de empresas de transporte urbano e pesquisadores. A baixa qualidade do transporte público e os congestionamentos nas grandes cidades foram discutidos durante a audiência. Mesmo discordando em alguns pontos, os participantes reconheceram que a mobilidade urbana enfrenta problemas graves no país. Este especialista em transporte alertou para o excesso de carros nas vias e disse que de 2000 a 2013, a população aumentou em 25 milhões de brasileiros. Já o número de carros cresceu em 39 milhões. Nós estamos investindo pesadamente em rodovias, em detrimento da gente estar investindo na área que seria mais importante, que seria o transporte metroferroviário como transporte principal. O metrô é importante? É. A ferrovia superficial é importante? É. O monotrilho? É. Todos os modais são importantes, mas eles têm que ser ligados entre si. Nosso transporte está na contramão. E foi muito bem colocado. Nós precisamos de automóvel, sim. Precisamos de ônibus, sim. E precisamos de trilhos, sim. É um bem para o conforto da família possuir um automóvel. Um carro de passeio, um carro para uma necessidade específica, para um uso de final de semana. Não para o uso diário no dia a dia. O dia a dia, para você ir na escola, ir no hospital, ir no trabalho, é o transporte coletivo. O representante do Ministério das Cidades explicou que o governo trabalha em três frentes para melhorar o setor. A criação de um novo sistema de mobilidade urbana, as obras do PAC e a capacitação de técnicos dos municípios brasileiros. Nós estamos, então, fazendo em curso uma capacitação para apoiar técnicos de aproximadamente 1.500 municípios para que os municípios possam efetivamente desenvolver tais planos. Nosso governo prometeu que, junto com a construção da infraestrutura para a realização da Copa do Mundo, a mobilidade urbana seria grande, beneficiária. E nós estamos vendo que essa promessa ainda não está concreta. E, por isso, esse debate vai na linha de ajudar a impulsionar para que isso aconteça. Já passamos a Copa das Convergações, estamos aí com a Copa do Mundo de 2014. Começa a funcionar nesta semana o novo portal do Congresso. A página será lançada às 11 da manhã desta terça-feira na presidência do Senado. Câmara e Senado formam o Congresso Nacional. Além do prédio em comum, o Legislativo passa a ter um portal unificado na internet. congressonacional.leg.br Um site onde você consiga ter informações, além das informações de Congresso, que não estão muito bem contempladas hoje, informações sobre as duas casas. A gente está procurando privilegiar isso. Você ter a informação de forma simples e com acesso bem rápido e direto. Orçamento, medidas provisórias e vetos presidenciais são matérias específicas do Congresso que estão no novo portal. A página também reúne informações sobre os parlamentares, a história do parlamento e sobre propostas legislativas na Câmara e no Senado, que hoje estão divididas entre as páginas das duas casas. Na visão do povo, é uma só. No Congresso, é uma casa só. E a gente buscou agregar informações das duas casas que não estão disponíveis em nenhum site, estão disponíveis de forma pulverizada. Informações como a atividade e a agenda da casa vai ser o melhor lugar para você procurar. O portal foi desenvolvido também para celulares e tablets. É um site pioneiro para esse tipo de saída, que você pode acessar no celular, pode acessar em qualquer lugar. Os acessos por dispositivos móveis estão crescendo muito e muito rápido. A gente percebeu mais de 200% de crescimento de um mês para outro. Então, acho que a tendência natural é que os sites sejam desenvolvidos também para esses aparelhos. O site foi criado e será mantido sem custos extras pelos funcionários do Senado e da Câmara. Vai ser também assinado o ato do conjunto do presidente do Congresso, o presidente da Câmara, criando o comitê de gestão do site do Congresso Nacional. A gestão vai ser compartilhada. O desenvolvimento também deve ser compartilhado no futuro pelas duas casas. A Comissão de Relações Exteriores vai ouvir amanhã o jornalista americano que tornou público o esquema de espionagem internacional feito pelo governo dos Estados Unidos. É a terceira audiência pública da comissão sobre o caso. Foi Glenn Greenwald, colunista do jornal britânico The Guardian, quem expôs os programas secretos americanos de interceptação de dados, revelados por Edward Snowden, ex-técnico da Agência de Segurança Americana. A reportagem deu início ao debate sobre o monitoramento de comunicações pelos Estados Unidos. No início deste mês, o jornal O Globo revelou que a espionagem também teria atingido o Brasil. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores acreditam que Glenn pode fornecer informações mais precisas sobre esse monitoramento feito pelos americanos. É exatamente o jornalista que fez a reportagem com Snowden, né? Que é a pessoa que fez para o mundo inteiro essas denúncias da intromissão de um país em relação à comunicação de todos os demais, né? Alguns com foco maior, outros com foco menor. Então, ele, sem dúvida nenhuma, poderá contribuir muito. A comissão já ouviu os ministros da Defesa, Celso Morim, de Relações Exteriores, Antônio Patriota, e das Comunicações, Paulo Bernardo, além do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General José Elito Siqueira. Os convidados reconheceram a falta de investimentos em segurança cibernética e a vulnerabilidade do país no setor. O fundamental nisso é investir em tecnologia nacional. Software brasileiro, de preferência software livre, que não nos crie outros problemas. Agora, reconheço, isso não se faz do dia para a noite, mas tem que ter a determinação de fazer. A intenção dos senadores é elaborar um relatório com as falhas dos sistemas de segurança brasileiros e as melhorias que devem ser adotadas para proteger o país. Caso a espionagem norte-americana se confirme, Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, defende que o Brasil denuncie os Estados Unidos a organismos internacionais. O senador propõe ainda que se crie uma organização mundial para regular o ambiente cibernético. Após o recesso, a comissão vai ouvir empresas de tecnologia que poderiam ter facilitado a espionagem americana. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que coordena a investigação da Polícia Federal sobre o caso, além de especialistas em tecnologia da informação e segurança de redes. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.